Olha, uma suspeita de bomba causa pânico na Zona Oeste, aqui de São Paulo. Os bandidos deixaram uma caixa de sapatos em uma joalheria após um assalto. Quem tem todos os detalhes dessa história pra nós é o meu querido Dalisson Dutra, direto da redação do Povo Dalisson. Bom dia! Fala, fala, Marcão. Bom dia pra você. Bom dia pra você que nos acompanha o Primeiro Impacto. Marcão, ó, esse foi só o desfecho dessa história que começou com uma tortura psicológica, digamos assim, pra uma mulher que nada tinha a ver com essa situação. Os criminosos tinham a intenção de assaltar essa joalheria na Rua Oscar Freire, na região do bairro Jardins, área nobre aqui de São Paulo. O que eles fizeram? Eles pegaram uma mulher de refém, colocaram um cinturão nela, onde teriam explosivos ali, entraram dentro dessa joalheria e ameaçaram os funcionários. Caso não entregassem tudo o que eles pedissem, a mulher poderia ir pelos ares ali, digamos assim, acionando esse dispositivo que iria explodir essas bombas. Após cometerem o assalto, eles não só abandonaram essa mulher com esse cinturão supostamente cheio de explosivos, como deixaram também uma caixa de sapato, como a gente vê aí, o GAT sendo chamado. Então, logo na sequência, o grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar, o esquadrão antibombas, chegou ao local, isolou todo o quarteirão e, utilizando robôs e o raio-x, se aproximaram do local para ver se realmente se tratava de bomba. Por sorte, Marcão, não havia nenhum indício de explosivo, nem nessa caixa de sapato, nem tampouco no cinturão que estava com essa mulher. Tudo terminou bem, apesar das joias terem sido roubadas e os criminosos ainda não terem sido localizados. Foram momentos de terror nessa região aqui de São Paulo. Tá certo, meu querido Dalisson Dutra, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto contigo, porque...